...implementar a Gil. Muito obrigado, Gil. E chega, viu? Só que a Gil é bonitona, você não vai se empolgar, não, hein? A Gil é bonitona. Para de se empolgar com a Gil, hein? A Gil é bonitona mesmo, e alinhada. Olha que bonitona que ela tá. Dá nada, viu? Ai, ai. Gil, você vai bem? Eu bem. Muito obrigado pela presença. Tô amando o programa, lindo. Ai, eu queria um palco desse pra mim, sabia? Se você puder, eu dar um presente depois. É todo seu. Não, vamos pedir presente pra ele. Eu tenho uma ideia, faz um negócio aí, se o seu parceiro ganhar um milhão, ele já pega e já investe num... É um rachismo. Olha, come nada, hein, parceiro. Ô Gil, me conta dos seus projetos, o que você tá fazendo? Eu coratou um projeto de uma banda chamada Viste Manhã, que eu misturei a percussão da Bahia com os violinos, uma coisa meio erudita, e ficou muito legal. Qualquer dia eu vou mostrar lá pra lua. Mas não vem no Super Pop ainda, será que eu brinco ela agora ou depois? Não, você pode mostrar o disco dela? Só se ela falar que vem no Super Pop. 1, 2 e? Minha filha, eu que te peço. Eu quero isso no Super Pop. Olha, porque eu vou falar, eu vou fazer um elogio. O prazer vai ser meu. A Gil, ela anima a galera como eu nunca vi. Quando ela começa, primeiro que não para de dar corda. A mulher vai a noite inteira, o dia inteiro não para. Como é que vocês aguentam? Coisa de louco. O Gil, como é que vocês aguentam? Pula, 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 pula. Tem que ter muito amor à profissão. Porque você ficar seis dias, sete, em cima de um trio elétrico, são sete horas todos os dias. Não é brincadeira, não é? Primeiro é uma profissão, tem um preparo físico. Uma baiana estreia no Nassi, né? É, virou um negócio sério aquela baiana. Tinha uma boa alimentação, cuidar bem da voz, com a nossa fono, cada um tem a sua fonoaudióloga para cuidar da voz, e aí a gente bota para quebrar. Muitos anos atrás, eu fui passar um carnaval no Nordeste, é uma maravilha, e eu cheguei, eu tinha uma namorada minha muito... Começou, foi só, não sei, nem era nascida ainda. Não, virou a baixaria. Não era nem nascida ainda. Pula, 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 pula. Nem era nascida. E eu cheguei muitos dias antes, alguns dias antes do carnaval. Chato, né? Pensei que eu fosse aproveitar e conhecer as praias, pegar um pouco de tranquilidade antes do carnaval. Aí eu fiquei lá, cheguei, já era carnaval. Mas assim, cinco dias antes do carnaval, já era carnaval. Aí começou o carnaval, era carnaval. No quarto dia de carnaval, não aguentava que não era carnaval. Falei, vamos pegar o carro, vamos para um outro lugar. Aí fomos para outro lugar, quando nós estávamos, sei lá, duas horas da madrugada, encostou o negócio na porta do hotel. Pronto. Você já foi na época que não para. E me disseram, eu fui embora, depois do carnaval, eu fui embora e me disseram que depois fica mais uma semana e ainda continua o carnaval. O que depois tem ressaca do carnaval, minha? Não, mas o problema dele é que ele estava lá com uma baranga, por isso que ele não gostou. Gostei, Lu! É verdade. É mesmo. Mas eu quero convidar os dois para saírem lá no meu bloco, viu? Muito bem, muito bem. Ela sai e eu fico dando água de coco para ela. Ah, você é chiquérrimo. Deixa eu apresentar o convidado. Com quem você está jogando hoje? Ah, que é o Inácio, nosso ator maravilhoso. Inácio? Isso, parabéns. Está tudo bom? Está bom, Inácio?